Fala galera, sejam bem vindos ao canal do tio John. Hoje nós vamos falar sobre 3 grandes curiosidades do mundo dos videogames. São fatos bem interessantes que muita gente pode não conhecer, e que eu resolvi mostrar aqui. Lógico que existem muitos outros fatos curiosos sobre os games, mas preferi abordar apenas 3 deles para o vídeo não ficar muito grande. Se a galera curtir de verdade, podemos trazer mais algumas curiosidades no futuro, então isso só depende de vocês, ok? Galera, eu quero pedir para vocês já deixarem agora o seu like e caso não esteja inscrito, se inscreva também, agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Carro vermelho na garagem do jogo Double Dragon é o carro do game Road Avenger. O designer de games, Yoshiiza Kishimoto, que trabalhou na Tec no Japão e participou do desenvolvimento dos jogos Double Dragon, Renegade e River City Ransom, também conhecido como Kunio Kun no Japão, colocou um curioso easter egg em Double Dragon. No início do jogo, quando Marion é sequestrada, a porta da garagem é levantada e revela os heróis que partem à procura dos vilões. Mas a grande curiosidade dessa cena é o carro vermelho que se revela dentro da garagem. Ele é baseado num Firebird Trans-AM, o mesmo veículo que aparece no jogo Road Blaster, ou Road Avenger como é conhecido fora do Japão. Yoshiiza Kishimoto havia trabalhado na Data East anos antes de trabalhar na Tecnos e foi o diretor de vários games do estilo FMV, os famosos Full Motion Video, entre eles Road Avenger e Super Cobra. Road Avenger é um jogo onde um personagem sem nome está acabando de sair de seu casamento com sua esposa, quando cruzam com uma gangue que os faz sair da estrada, causando um terrível acidente que leva a esposa do protagonista à morte. O cara sobrevive ao acidente e com lágrimas nos olhos jura vingança aos membros dessa gangue. O jogo é exatamente isso, você pega seu carro e com ele vai caçar cada um dos membros dessa gangue, para vingar a morte da sua esposa. Lembra ou não lembra o roteiro do primeiro filme Mad Max? O game é de 85 e apareceu primeiro nos arcades, em video disc, e tem todos os famosos clichês dos filmes de ação dos anos 80, mas de uma forma muito legal, ainda mais porque ele é um FMV, então o jogo é como se fosse um filme jogável, e Road Avenger é um dos melhores jogos desse estilo, tendo versões por Sega CD, Saturn e Playstation. Vale muito a pena conhecer. A personagem Poison, de Final Fight, é um travesti. Esse é um debate sem fim, mas vamos tentar resumir. A personagem Poison, um dos inúmeros inimigos que aparecem no jogo Final Fight, um beat'n'up lançado pela Capcom em 1989, tem uma aparência feminina sexy, usa roupas curtas e apesar de usar um cap da polícia, é uma vilã. Mas a grande curiosidade não são as roupas da personagem, mas sim a história por trás dela. Há muito tempo que se discute o fato dela, na verdade, ser um travesti. Isso se deu porque em algumas fotos de materiais promocionais do arcade japonês, é possível ler a descrição de alguns personagens. E a Poison está descrita como uma New Half, para nós uma expressão meio sem sentido, mas no Japão ela é utilizada para se referir aos travestis. A Capcom temia tomar algum tipo de processo por mostrar um jogo onde era possível um homem bater numa mulher. Por isso, ela achou que seria menos impactante se ao invés de uma mulher, o personagem fosse um homem, vestido de mulher. Na versão americana de Final Fight do Super Nintendo, ela removeu completamente a Poison, substituindo ela por um punk chamado Billy, que pra falar a verdade ficou estranho pra caramba. Lembrando que toda essa história do gênero sexual da Poison só está presente na versão japonesa do game arcade. Na versão americana de arcade, ela é sempre referida como uma mulher. Outro detalhe bem revelador apareceu na coletânea Capcom Classics Collection. No perfil da personagem Poison, é possível ler o seguinte texto. Poison cresceu no orfanato em Los Angeles, e apesar de ser um garoto, Poison escolheu usar roupas de mulher. Ele, quer dizer ela, sente que lutar é a melhor maneira de ficar em forma, e também de manter o seu visual. Curiosamente, a personagem Roxy é uma mulher, e isso fica claro também no perfil dela, nessa mesma coleção, e dá pra ler que ela não gosta nada dessa história do travestismo da Poison. Não sei se faz muita diferença saber se a Poison é uma mulher ou não, e a própria Capcom não dá uma versão definitiva sobre o caso, deixando margem para interpretações. Mas em 2012, a Capcom lançou Street Fighter Cross Tekken, um excelente game de luta que incluiu a Poison no jogo. Nesse game, os fãs criaram diversos mods alternativos para as roupas dos personagens. 3. Entre eles se destacam o Poison Revealed, que mostra isso aí que vocês vão ver. É lógico que isso aí é coisa de fã, e provavelmente eles não tem nenhuma ligação com a Capcom. Sei lá né. Mas tem uma galera que é fã da personagem, e que tá ligada nessa parada toda do gênero da Poison. O jogo Donkey Kong da Nintendo seria um jogo do Popeye. Donkey Kong é o jogo onde vimos pela primeira vez o personagem Super Mario da Nintendo. Nesse game, inclusive, ele nem tinha um nome, e era chamado apenas de Jumpman, mas o sucesso do game foi tão grande que ele logo apareceria em mais de 200 jogos depois. O curioso é que, na verdade, quem estaria no game Donkey Kong não era o Mario, mas sim o Popeye. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, os jogos de arcade como Pac-Man eram um sucesso estrondoso em todo o mundo, e a Nintendo de olho nessa grana resolveu entrar nesse mercado. Pra isso, ela entregou nas mãos de seu talentoso designer Shigeru Miyamoto a responsabilidade de criar um game tão cativante e viciante quanto os mais famosos da época. Tarefa nada fácil, né? Mas estamos falando de Shigeru Miyamoto, o criador de Zelda e Mario. Ele então pensou na ideia de usar um personagem famoso dos desenhos animados e criar um game baseado no universo desse personagem. A Nintendo já possuía os direitos de exploração de alguns personagens de desenhos, como Popeye e Mickey Mouse para a produção de jogos de baralho. Então a ideia já estava com o meio caminho andado. A escolha foi pelo marinheiro Popeye, que ajudaria a popularizar o jogo que a Nintendo estava desenvolvendo, por causa da fama do personagem em vários países. A ideia inicial era um jogo onde Popeye teria que resgatar Olivia, desviando de barris arremessados por brutos, atravessando plataformas e vários desafios no caminho. Bom, como a produção do jogo demorou mais do que deveria, o presidente da Nintendo acabou desistindo da ideia de ter o personagem Popeye no game e resolveram mudar todos os detalhes que envolviam ele no game. Shigeru Miyamoto usou outra inspiração para compor os personagens do game, e ela veio do filme King Kong, sucesso na época. No final, brutos virou um gorila, Olivia se tornou a Pauline e Popeye se tornou o carpinteiro Jumpman. Nessa versão, o carpinteiro maltratava seu gorila de estimação, que revoltado resolve sequestrar a namorada dele. Ou seja, o Super Mario nasceu meio que um vilão no primeiro game. Coisa que ficou ainda mais clara no segundo game, Donkey Kong Jr., onde jogamos com o filho do gorila original e tentamos escapar das armadilhas do personagem, agora já conhecido como Mario. Com o sucesso de Donkey Kong, finalmente a Nintendo desenvolveu um jogo do Popeye, que foi lançado nos fliperamas e portado para vários consoles caseiros na época. Mas é muito interessante saber que o maior personagem da Nintendo nasceu como um substituto para um jogo do Popeye, inclusive ele até guarda algumas semelhanças no visual. final. Bom, pelo menos nos traços iniciais do seu primeiro jogo, né? Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se não está inscrito e gostou do conteúdo se inscreva também. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.